Meio dia 51, a FN1 está de volta para falar de uma realidade que você já deve ter notado nas ruas aqui de Prudente. A gente está falando sobre o alto número de imigrantes aqui na cidade. Gente que vem para cá em busca de uma vida melhor e gente que está precisando de ajuda. Bastante ajuda. Um centro universitário daqui está ajudando esse pessoal a conseguir regularizar a situação. O Vinícius Alonso está de volta então com as informações para falar sobre essa iniciativa, que é do projeto SEMEAR, em parceria com esse centro universitário. Não é, Vini? Explica para a gente como é que funciona. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde novamente para vocês. É isso, uma parceria do projeto SEMEAR com esse centro universitário aqui de Presidente Prudente, que visa prestar toda a assistência a essas pessoas que mudaram de país e precisam muito de ajuda. O centro universitário, por exemplo, ele oferece uma orientação jurídica. E quem vai explicar melhor para a gente é a Maria Fernanda de Toledo, que é a Supervisora de Prática Profissional aqui do centro universitário. Tudo bem, Maria? Bom dia. Explica para a gente um pouco sobre esse projeto, né? O que é feito nesse projeto, qual ajuda vocês oferecem a essas pessoas e um pouco sobre essa orientação jurídica que vocês oferecem. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Bom, o projeto SEMEAR fornece assistência jurídica em parceria com a Toledo Prudente. Então, a gente faz a parte de autorização de residência temporária, autorização de residência permanente, naturalização provisória, ordinária e, na verdade, dá uma orientação em todos os sentidos, questões trabalhistas, questões previdenciárias, conforme as demandas do projeto, né? O projeto também fornece aulas de português, cestas básicas, dá todo o auxílio para essas pessoas, que elas realmente chegam aqui sem lenço, sem documento e a gente tenta acolher elas e inserir, reinserir elas aqui na sociedade, através de currículos, parcerias com empresas que possam fornecer emprego para elas e esse tipo de coisa. Fala para a gente um pouco como ajudar, né? Vendo que, tendo em vista que é um pessoal que precisa de muita ajuda, todo tipo de ajuda, como o pessoal consegue ajudar? Toda ajuda é bem-vinda, né? Então, vocês podem entrar em contato com o projeto através do telefone 981218340, que é o telefone do projeto. Então, tanto as pessoas que quiserem procurar o projeto e precisarem de auxílio, como também as pessoas que quiserem contribuir. Nós também temos o Instagram do projeto, que é projetosemear.singe. Então, vocês podem ver lá o que a gente faz, como é o nosso trabalho e podem contribuir de todas as formas, tanto financeiro, como fornecendo emprego para essas pessoas ou algum bem material. Toda ajuda é bem-vinda. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Vou repetir o número do projeto para quem quiser ajudar ou também para quem está precisando de ajuda. 981218340. Volto com vocês. Obrigado, Vini, pelas informações.